Salve rapaziada, aí ó, cabeçote colocado, sistema de cabuladorzinho aqui ó, pulizinho faz, dentro do bolhador né, não vem pra logo ali atrás ali ó, cabuladorzinho velho aqui ó, aí ó, o bichinho tá aí ó, cantando lindo, isso é um barulho de tal né galera, não tem barulho de tec-tec não, de válvula não, entendeu? Aí ó, bichinho colocadinho aí, aí ó. Bichinho, macio ó, bichinho dá um dinheiro aqui ó, meu parceiro vinha aqui ó, o cara do Coiba, foi me buscar em casa hein, no delivery hein, mais caro. Ô Leão, viagem. A pichinha dele vende hot dog aqui na sua aqui ó, o pessoal vai atendendo essa semana aí ó. Mas tá aí ó, trabalhinho concluído velho, dois dias de trabalho, porque fui pra retifa né, entendeu? Aí ó, só a cabeçote mesmo, eu não quiser uma parte de baixo não. A Bichinho tá lendo, troquei o óleo, tudo perfeitinho ó, troca de vela tá, kit taranto aqui ó, kitzinho bom de trabalhar, no finalzinho. A Bichinho aí ó, ó, a zela tá aí trocada, óleo trocado, é isso aí galera. Luizinho esperando aí ó, salvando mais uma na rua, tamo junto.